O Mandacaru, em contraste com o sol, já anuncia que a terra é favorável para os cactos. Aqui, o grande investimento do seu Ailton são 8 mil pés de pitaia, 3.500 produzindo. Mas viemos visitar a propriedade para mostrar outras frutas, que aqui em Goiás só se encontra em lugares especializados em frutas exóticas. E olhe lá! É um mercado realmente de frutas exóticas que tem realmente crescido bem. E dentre essas exóticas eu tenho aqui mais uma, muito embora não seja tão exótica assim, porque ela é nacional. Essa daqui chama-se carnito roxo. E a gente deu muita sorte porque a produção já terminou, mas sobraram aqui duas remanescentes. Vou experimentar, já que estava esperando a gente aqui. Vamos lá! Estamos chegando aqui no pé de nesperas. Quando começa a produção, seu Ailton, a gente está vendo aqui que elas estão bem pequenas ainda, tem algumas maiores ali em cima. A previsão é para março. O interessante dessa fruta é que ela já entra produzindo meio tardio em relação ao verão e avança até agosto, que é um período que não existe muita oferta de fruta no mercado. Qual que é a origem dela? A origem efetivamente dela é o Japão. No pomar, há vários pés de lixia, mas a produção terminou antes do Natal. Bom, no caminho aqui para conhecer o longã, a gente passou pelas lixias, como vocês viram. E o longã é como se fosse o primo da lixia. O primo da lixia, da mesma família. Nossa, lembra muito a lixia. E ela não está pronta ainda, ela realmente não desenvolveu. Mas já está bem doce. Bem doce. Um pé como esse aqui, chega a produzir, a gente fala em quilos? Quilos? Provavelmente em torno de uns 20 a 30 quilos. Lembra que nós mostramos cactos lá no começo da reportagem? E tem mais uma fruta que dá em um deles. É o figo da Índia. Esse pé aí é o começo para muitas mudas e uma futura plantação. A fruta é muito utilizada na fabricação de produtos farmacêuticos, indicados para o tratamento de doenças urinárias, expiratórias, além de tratamentos cosméticos. A gente vai agora conhecer uma fruta australiana. Australiana. A gente está chegando aqui. Australiana. É a macadâmia. Muita gente já deve ter visto ou ouvido falar. Essa fruta é muito utilizada em cosméticos. O pessoal costuma utilizar o óleo de macadâmia. Aqui ainda estão verdes. Normalmente o que acontece? Elas começam a mudar de cor. Não sei se consegue identificar. Elas já começam a ficar marrom e caem. Nesse momento que ela cai, ela já começa a abrir. As frutas também são um gosto para a família toda. Em especial para o filho Caio e para a neta Lavinia. E é excelente. É uma coisa que ele gosta. É uma coisa que faz bem para a natureza. A questão de árvores que nós plantamos. Tem árvore aqui. A produção da pitaia. 30 anos um pé produz. Então vai ficar até para a minha filha aproveitar essa plantação. Lavínia ainda está indecisa como conciliar a plantação de frutas exóticas do avô com as várias profissões que ela pretende seguir. Pintura. Pintura. O quê? Roqueira. Roqueira. Mas uma coisa que ninguém tem dúvida é do gosto. De tantas variedades. Diferentes, exóticas e que sempre estão... Uma delícia. Diferentes, exóticas e que sempre estão... 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 Obrigado.